Em Fernando de Noronha, uma ação de prevenção à cegueira é realizada aos moradores da ilha com mais de 55 anos. A iniciativa acontece em parceria da administração com a Fundação Tino Ventura, que disponibiliza uma equipe formada por médicos e técnicos e tem como objetivo promover a atenção à saúde visual no tratamento da catarata, que é uma das principais causas de cegueira no Brasil e no mundo. A expectativa é de atender aproximadamente 250 pessoas. Estamos com vaga sim e aproveito a oportunidade para chamar que venham. O atendimento é rápido e a gente dispõe de vaga até a sexta-feira. Então podem vir pela manhã ou à tarde, busca o PSF inicialmente para fazer o agendamento e já vir de imediato para cá. Durante a ação, os pacientes participam de uma série de exames oftalmológicos que visam detectar a catarata. Os que forem detectados com problemas visuais são encaminhados à sede da Fundação, no Recife, onde vão ser realizadas as cirurgias. Nós começamos com a triagem inicial, perguntando algumas informações sobre o paciente, sobre algumas patologias que ele tem prévia, como hipertensão, diabetes. Depois nós realizamos a acuidade visual desse paciente para poder realmente ver quem tem uma baixa visual significante, que pode nos induzir a pensar numa catarata, por exemplo, ou então outra doença no olho. A partir daí o paciente vai sendo dilatado para poder a gente continuar o restante do exame. Então a gente vai fazer a avaliação do segmento anterior e posterior do olho desse paciente, identificando se existe ou não catarata e se existe a necessidade desse paciente ser submetido à cirurgia para retirada dessa catarata. Vários moradores participaram no primeiro dia. É, eu moro perto, rapidinho, muito fácil. Aconselho a todos virem da minha idade, né, a virem fazer o exame. É muito importante e aí quero agradecer para quem teve a atitude de trazer o pessoal da Altino Ventura para cá, porque como a gente mora em Fernando Noronha, tem muita dificuldade para viajar, para fazer exame lá fora. É muito boa essa ação, contribui bastante para as pessoas que têm dificuldade de viajar e a gente que trabalha também, a gente tem que tirar um tempinho para cuidar da nossa saúde. A catarata é uma condição tratável e essa ação permite que os moradores sejam diagnosticados e tratados precocemente, evitando a progressão da cegueira. Então eu chamo todos que essa ação, em parceria com a Fundação Altino Ventura, a Superintendência de Saúde, realmente é uma ação de muito bom, positivo, de impacto para a comunidade. Essa oportunidade não deve ser perdida para todos aqueles que têm mais de 55 anos.